Uma amiga chegou comigo e disse, Thay, eu tenho um perfume na minha coleção que eu gosto, mas eu não amo. Você está interessado nele? Quando eu olhei, gente, o perfume, eu fui pesquisar, pra saber se eu realmente ia gostar dele ou não, porque é um investimento. E aí eu entrei pesquisando sobre ele, eu descobri que ele tem uma nota muito inusitada. E aí eu me perguntei, uau, interessante. Será que ela se destaca na pele? E aí eu borrifei o perfume na pele, gente. Eu não senti essa nota de pimenta malagueta. Mas ele é um perfume tão gostoso, tão agradável, que eu resolvi arriscar, comprei e me apaixonei. E dentre outras notas, ele tem baunilha, bálsamo do Tolu, ele tem imortegui, flor de laranjeira, jasmin. Ele também tem pêssego, ele tem laranja sanguínea e tem essa nota inusitada de pimenta malagueta. Só que na minha pele não se destacou. Ele é um perfume que foi lançado em 2018, ou seja, até a gravação e divulgação desse vídeo, ele completa seis aninhos. Só que esse trata de uma edição especial. Então isso ainda me deixou mais animado pra ter o perfume, porque é praticamente uma exclusividade. E ele é de uma casa que eu gosto bastante, mas eu não tenho muitas fragrâncias, porque os perfumes são caros. Mas esse foi um desapego, e um desapego incrível. E hoje que a gente tá na Berlinda, é um perfume que na minha pele ultrapassa 10 horas de fixação. E ultrapassa 3 horas de projeção. E é o delicioso La Femme Prada Absolu. Esse bonitinho foi uma edição especial. Não ficou muito tempo disponível. Então eu quis muito. E esse daqui, gente, é um Eau de Parfum de 100ml. E eu consegui essa obra-prima da Casa Prada com a minha amiga, que não gostou do perfume na pele dela. Mas, gente, eu entendo, porque aqui é uma explosão de muito jasmin com Immortelle. Ele tem um fundo levemente adocicado, não é gourmand. É apenas um adocicado bem na medida certa. E ele tem uma saída muito diferente com a laranja sanguínea. Entrelaçado aí com o toque do pêssego, trazendo um lado aveludado pra fragrância. Então ele é bem diferente. É um perfume que eu gostei muito na minha pele. Além de que, né, meu povo grudou e projetou muito. Então valeu muito o investimento. Eu já estava com ele há algum tempo aqui, querendo trazer essa informação. Essa resenha, porque eu sei que você aí do outro lado, de repente, pode encontrar esse bonitinho sendo vendido. E ele é um floralzão branco pra chegar chegando. Cremoso. Aveludado por conta do pêssego. Um toque amadeirado e uma doçura na medida certa. Mas também você sente um amargor na saída do perfume, mas que não incomoda. Por conta da nota de laranja sanguínea. Então é um perfume diferente. É um Prada que eu amei da linha La Femme. Então, ó, mega aprovado. E eu trago agora essa resenha pra vocês. Então, caso você goste de flores brancas, um toque frutal, um toque amadeirado e um toque adocicado. Se joguem, porque o bonitinho vale o investimento. Tá bom? Então é isso. Eu espero que você aí do outro lado tenha amado essa resenha e essa dica. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.